E aí família, como é que vocês estão, hein? Prontos pro vídeo de hoje? Cara, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui agora uma série de vídeos que são aí pedidos de vocês inscritos, os homens do canal que estão com dificuldade de chegar nas mulheres, tem uma cara de dificuldade de chegar na mulher e impressionar ela. Eu vou ajudar vocês. Quantas vezes a gente já se deparou com uma mulher incrível e jogou fora a oportunidade por não saber o que fazer. Muitos homens perdem a grande chance de conhecer uma mulher incrível. Cara, você tem tudo na mão, mas eles perdem porque eles não sabem se comportar ou o que fazer. E o pior ainda, tem aqueles caras que até são bonitos, que chegam nas mulheres, até sabem se comportar fisicamente com o corpo, mas na hora que abre a boca... E aí garotas? Vocês são daqui mesmo? Vocês são americanas, já estiveram em Saskatchewan, não é? É uma vergonha total. Então, se você que tá vendo esse vídeo precisa de ajuda em qualquer uma dessas hipóteses que eu dei, cara, esse vídeo é pra você. Um homem confiante que sabe o que dizer, a hora certa de dizer, tem melhores resultados em tudo na vida. E muitas das vezes, os homens, né, aprendem a ter esse comportamento, a saber o que falar na hora que eles estão conhecendo uma mulher. Então, atendendo a sério, há milhares de pedidos lá no meu Instagram, eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou passar pra vocês cinco dicas incríveis e infalíveis pra qualquer homem pegar, né, conhecer e ter uma conversa mais atrativa com qualquer mulher. É infalível. Se você colocar aí em prática essas cinco coisas que eu vou te passar, pode ter certeza, você nunca mais vai ser ignorado por uma mulher. E a dica número um é bem básica, mas as pessoas esquecem de fazer o básico e aí querem pular etapas. A dica número um é prepare o terreno antes de se aproximar. Ó, se lembra de uma coisa, irmão, a gente não se comunica só com as palavras que saem da nossa boca, mas também através da nossa linguagem corporal. Tá entendendo? Pra quem não sabe e acompanha o canal, eu sou sim formado em PNL, Programação Neurolinguística. E nisso, irmão, nisso eu posso ajudar muito você. Você pode até usar uma, sei lá, uma cantada engraçada pra fazer a mulher rir. Mas muito melhor do que uma simples frase decorada é a sua postura. Se você que tá vendo esse vídeo se apresentar pra uma mulher com uma postura de um perdedor, um derrotado, um homem sem confiança... Caralho, eu sou um merda, meu irmão! Você nem sequer terá a chance de se apresentar pra ela ou de falar algo, entendeu? Então vamos falar de postura agora, né? Ah, fiado, mas que postura eu tenho que ter? Calma que o pai vai te ensinar agora. Primeiro, nada de cabeça baixa que anda de cabeça baixa é perdedor, é deprimido. Mulher nenhuma quer andar com um homem depressivo, ok? Outra coisa importante, não ande com os cotovelos caídos dessa forma, torto. Você tem que ter uma postura de um cara vencedor, mulher nenhuma, na verdade nem homem, né? Você como homem não quer andar com uma mulher depressiva, ou que passa uma imagem de depressiva. E as mulheres também não querem, entendeu? Ah, fora isso também, já esqueci uma coisa muito importante, né? O andar, andar desengonçado. Cara, tem homem que anda que parece que, meu Deus do céu, não é só homem, tem mulher também. Isso vai provar pra você que o que eu tô te falando faz todo sentido. Você já parou pra olhar que tem mulher que parece, cara, tem mulher que bota salto que parece estar andando numa perna de pau? Então, o que acontece? Treina antes de fazer isso. Você homem também. Começa a andar e olha no espelho, do jeito que você tá pisando. Às vezes a maneira que você pisa, que você anda, influencia sim no seu ombro e na sua postura. E você acaba por pisar errado, por andar errado, você vai acabar ferrando toda a sua imagem num contexto que você tá errando só a sua forma de caminhar. Afinal de contas, pensa aqui comigo. Vamos supor que você tá em nota 6, tá? De 0 a 10. Fisicamente, tô falando. E aí você não tem postura, anda com o ombro caído, não é um cara que se cuida, não é um cara que cuida da própria autoestima, não anda cheiroso, não é um cara charmoso. Agora para e pensa. Junta tudo isso num pacote só. Como você quer que uma mulher decente olhe e dê uma chance pra você? Por exemplo, tem muito homem que é carente. Aí chega nas mulheres, já chega dando aquele papo, fala da ex, fala da mãe, fala disso, fala de... Cara, para e presta bem atenção. Uma mulher, o que uma mulher procura num homem? Ela não procura um homem carente. Se ela quisesse dar carente, dar carinho, ela tinha um filho e não um macho. Ela tá procurando um homem. Isso é o instinto animal da própria mulher. Ela quer, por mais que ela diga que não às vezes, mas até inconscientemente ela quer sim. Ela busca um homem, alguém que a proteja. Não alguém que precise ser protegido por ela. Entendeu? Começa a observar a sua postura, irmão. Vê se ela tá de acordo com o que você quer. Passar para as pessoas com o que você quer para o seu futuro. A sua postura de homem, ela tá de acordo com o homem que você quer se tornar. Lembre-se sempre de uma coisa. Um homem confiante, ele vai atrás do que ele quer. Ou seja, se você é um homem confiante, você tem que mostrar, olhando no olho dela, que você é um homem que você é tão confiante, que você não precisa dela. Mas você tá dando uma chance para ela ser feliz, digamos. Entendeu? Você tem que falar isso, óbvio. Apenas com o seu olhar. Consegue entender? Se eu estiver sendo muito técnico aqui, família, por favor, vai aqui nos comentários e fala Fialho, eu não entendi aquilo que você falou. Pô, me dá uma ajuda aí. Eu tô tentando ser o mais direto possível, beleza? Inclusive, como eu tava falando agora, de você olhar no olho da mulher, que é muito importante, isso nos leva à próxima dica, dentro dessa primeira dica, que é contato visual. Cara, você tem uma dica que vai fazer toda a diferença é você ter contato visual com as mulheres. Ou seja, como que eu faço pra olhar, ou como que você, que tá vendo esse vídeo, pode fazer pra olhar pra uma mulher e fazer ela ficar interessada por você. Ó, pare e presta atenção. Você precisa demonstrar o seu interesse, pela mulher, óbvio, né? Pelo olhar, antes mesmo de chegar nela, fisicamente. Entendeu? Se você aparecer do nada, né? Cutucando a mulher pelas costas, a única coisa que vai acontecer é que você vai conseguir assustar a mulher. Você tem que deixar isso pros amadores. A partir de hoje você não é mais amador. A partir de hoje você vai se diferenciar do resto dos meninos por aí. Você vai ter uma postura de homem, de macho dominante. E eu vou te ajudar. Outra dica muito importante, que os homens, cara, os homens não dão bola, eles acham que não faz diferença nenhuma, mas as mulheres valorizam demais. É o quê? O seu sorriso. É. E eu vou te provar agora. O olhar do homem, assim como eu falei pra você, aquele olhar penetrante, que fala sem precisar abrir a boca, é muito importante. Mas o olhar acompanhado de um sorriso é o caminho pro sucesso. Calma, eu não tô falando pra você sair mostrando todos os dentes da boca. Não é isso. Presta bem atenção. Você precisa apenas sorrir disfarçadamente. E quando ela perceber, levante a sua sobrancelha e segure-se. Sorriso leve e a sobrancelha alta por três segundos. Assim, ó. Ai, que delícia! É muito mais fácil do que parece, tá? Você deve estar achando graça aí, mas, cara, vai por mim. Vai pelo que o pai tá te falando. Vai pelo que o pai tá te falando, que isso vai ser muito melhor que você chegar tocando na mulher. Você vem sempre aqui. Qual é o seu nome? Agora você não é mais amador, lembra? Bom, depois que você fez a jogada do sorriso leve, da sobrancelha levantada e focou nela três segundos, você vai. Peça bem atenção, hein? Só essa dica aqui já merecia o seu like, o seu compartilhamento e tudo mais que você pode fazer. Deixa o like no vídeo aí pra ajudar a gente, hein? pra ajudar com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas, tá? É difícil achar homens aí que realmente sejam homens de respeito, macho alfa. Então, cara, compartilha com outras pessoas que precisam desse conteúdo. E a próxima dica é, depois que você levantou a sua sobrancelha, deu aquele sorrisinho de leve, segurou por três segundos, você vai fingir que o seu telefone tá tocando. Pega a dica do pai. Você vai fingir que o seu telefone tá tocando, o que você vai fazer? Vai atender e vai sorrir. Dessa forma assim, ó. Você vai estar com o telefone, olhou pra ela, vai estar com o telefone. É da petiçaria. E vai atender sorrindo, mas presta bem atenção. Quando você atender sorrindo, um sorriso largo, de verdade, um sorriso verdadeiro, o que vai acontecer? Eu acabei de falar que as mulheres gostam de homens que sorrirem, não é? Ok, então já tem um ponto positivo. E agora ela vai achar que você é um cara que é cheio de amigos, que é um cara muito sociável e que é um cara muito feliz. Ou seja, alguém ligou pra você dizendo alguma coisa bacana, alguma coisa gostosa de se ouvir e você tá sorrindo, tá feliz. Qual é o tipo de mulher que não quer um homem inteligente, que saiba seduzir pelo olhar, que tenha um sorriso bonito e ainda tenha, que seja um cara alegre, cheio de amigos positivos? Olha quantos pontos você acabou de ganhar em menos de um minuto. E fazendo isso também, você vai passar uma mensagem inconsciente de que na verdade, na grande verdade, não é você que tá vendo esse vídeo que precisa dela. É ela que precisa de um cara tão bacana, inteligente e alegre como você. Fazendo só isso, esse basicão que eu te mostrei até agora, isso a gente não achou nem na metade do vídeo ainda, você já vai aumentar no mínimo três vezes as chances dessas mulheres acharem você mais atraente, de você chamar a atenção delas e não elas chamarem a sua. O jogo virou. Ou melhor, tá começando a virar. Outra coisa, não seja desesperado, não comece a querer chamar a atenção da mulher piscando o olho ou entrando no tchauzinho. Ei, cara, se tem uma coisa que é ridícula, as mulheres estão acostumadas a passar na rua e os caras mexerem com ela. Você quer ser mais um, tem cantada de pedreiro, cantada de maloqueiro, ou você quer ser um homem de respeito? Cara, presta bem atenção, tudo que eu tô te falando aqui, se você que é homem parar, vai ver que faz muito sentido. Imagina pra uma mulher. Então, você não deve ficar gritando, chamando, fazendo bala ou piscando no tchauzinho, mas você deve sim demonstrar que você viu que ela tá naquele lugar e de vez em quando você olha pra ela, dá aquela levantadinha, levantadinha, olha aí, dá aquela levantadinha de sobrancelha, mostra que você tem um pequeno interesse que ela chama a sua atenção, mas não fica pagando pau. Mulher nenhuma gosta de cara que fica pagando pau. Parece que você tá desesperado. E lembrando, aqui você tá virando jogo. É ela que precisa conhecer um cara incrível como você e não o contrário. E agora, nós vamos pra próxima dica que essa é muito importante, que é tome iniciativa e chegue nela. E agora eu vou te mostrar como você pode fazer pra chegar fisicamente numa mulher. Agora que você já viu que antes mesmo de chegar numa mulher, você tem que ser mais um cara mais charmoso, que tem que demonstrar o interesse por ela através do sorriso e do olhar. Fez isso? Então tá na hora da aproximação. Ó, vou te dar uma dica genial agora então. Mulher gosta mesmo é de um homem que tenha iniciativa. Homem que fica esperando as coisas acontecerem. Homem banana, mulher trata como lixo. Essa é a verdade. Para as mulheres, homens que tomam iniciativa são extremamente atraentes. Então a partir de agora que você já sabe disso, vai pra cima. Mas calma aí, tem mais dica. seja educado com os amigos e as amigas dela. Calma que eu vou te ensinar um truquezinho aqui. Se você chegou numa mulher e ela tá num grupo com amigas dela, por exemplo, ou até mesmo amigos, vai ficar estranho, até mesmo arrogante demais você chegar naquele grupo e ficar só falando com elas. Você tem que abrir a conversa pra inserir essas outras pessoas no seu ciclo de conversa com ela. Dessa forma, até mesmo as pessoas vendo a sua humildade, o seu carisma, o seu jeito educado vão começar a fazer com que ela tenha mais interesse por você. A hora que eles saírem pra conversar ou ela for no banheiro com uma amiga, a amiga dela vai dizer nossa amiga, olha, o cara é charmoso, o cara é atraente e ainda é educado, é humilde. Se você não pegar, você vai perder a amiga. E esse é o papo que acontece. Por isso que elas vão tanto no banheiro pra conversar muito e o pai tá aqui pra te ajudar. Uma outra dica que eu tenho pra te dar é quando você for apertar a mão, você chegou no grupo da menina, com as amigas lá. Você vai apertar a mão dela ou apertar a mão do amigo ou apertar a mão das amigas. Primeira regra de todas, tenha um aperto de mão de homem, de macho. Não venha apertar a mãozinha, mesmo que seja da mulher, ou essa mãozinha aquela de alface. Mas calma que eu vou te explicar agora. Eu também não tô falando pra você chegar lá com aquela mão de alicate e amassar a mão da menina. Não. Mas você precisa ter sim. Vamos supor que essa aqui é a mão dela, essa aqui é a sua. Você precisa chegar e ter um aperto de mão firme. Mãozinha de alface, homem banana, não atrai mulher. E lembre-se, sempre que você for apertar a mão da mulher que você vai conhecer, aperta a mão dela e olha nos olhos. Por favor, não fique olhando pro peito, pra bunda, pras coxas, pra roupa. Não. Você vai parecer um tarado maníaco que fica olhando, aperta a mão da pessoa e fica assim, ó. Você tem que mostrar que você tá despertencioso. Você tá dando a oportunidade dela conhecer você. É ela que tá conhecendo você. É ela que tá conhecendo o homem da vida dela. Então você vai apertar a mão, olhar nos olhos dela, olho no olho, vai segurar ali um, dois segundos, bem tranquilo, sorriso e tira a mão. Entendeu? Deixa ela querendo mais. Outra coisa importante, você como homem, se você quer realmente conhecer mulheres incríveis, quer ser um cara de respeito, você quer respeitado. Aonde você vai, você tem que ter uma coisa. Você, pra ser um homem de respeito, tem que respeitar o espaço da mulher. Uma das piores coisas que tem é você iniciar uma conversa com uma mulher tocando nela. Você nem conhece a pessoa e já tá tocando nela. Mulher não gosta de homem pegajoso. Ninguém gosta. Respeite o espaço da mulher. Não sai pegando nela. E outra coisa, não sai pegando no cabelo da mulher. Mulher não gosta que pegue no cabelo dela, principalmente na balada. Claro, depois que você tá com ela, ela tá em casa, naquele momento mais aconchegante, é bom que você tenha pegado no cabelo. Mas até lá, não sai tocando na mulher nem no cabelo dela. Tem muitos homens que até teriam uma chance com a mulher. Fizeram tudo certinho até ali. Aí chega nesse momento, faz tudo errado. Não seja esse tipo de homem. Outra coisa importante, tá vindo na sua direção, na sua direção dela, não fique parado na frente dela. Presta bem atenção, não pare na frente dela. A sua presença será muito mais significante atraente para uma mulher se você não ficar parado na frente dela, e sim ao lado dela. E como que deve ser esfiado? Você deve parar do lado dela, exatamente do lado, e com o corpo levemente voltado para ela. Fazendo isso, a mulher vai se sentir muito mais confortável e o melhor de tudo, protegida por você. Esse é o jogo da sedução. E a dica número 3, muito importante também, evite fazer o que todo mundo faz. Quer ver uma coisa que todo mundo faz e vou te provar aqui como não é a melhor opção? Vou dar um exemplo para você aqui. Vamos supor que o volante do meu carro aqui é uma mulher, e eu cheguei para ele e falo Oi, meu nome é Fialho. Isso é o que todo mundo faz. Pelo menos, eu estou pensando que vocês não vão falar Oi, você vem sempre aqui. Isso é piada, é ridículo. Vamos supor que você cheguei para a pessoa e falo Oi, fulana. Você sabe o nome dela, se você não sabe. Oi, meu nome é fulano. E aí começa uma conversa. Todo mundo faz isso. Presta atenção no que você deve fazer. Presta bem atenção. Você não precisa falar o seu nome e nenhuma informação. Se ela tiver interesse, ela vai perguntar para você. Só para que você tenha ideia do que eu estou te falando agora, para você ter mais clareza do que eu estou te falando, eu vou dar dois exemplos para vocês aqui. Uma abordagem chata e uma abordagem atraente. Olha a diferença e vê, provavelmente você hoje que está vendo esse vídeo se encaixa na abordagem chata. E eu vou te mostrar como é que faz a abordagem atraente. exemplo de abordagem chata. O cara chega para a mulher e fala Oi, você é linda. Aí a mulher fala Obrigada. Aí o cara da abordagem chata fala Como você se chama? Aí a mulher responde Fulana. E aí logo depois que a mulher falou o nome dela, o cara para finalizar a abordagem chata fala Prazer, meu nome é fulano. Você faz o que da vida? Se você é o tipo de cara que faz isso, para tudo agora. Eu vou te mostrar como se faz. Agora, o jeito de abordagem mais atraente, mais interessante. presta bem atenção. Você vai chegar na mulher com um ar levemente desinteressado e vai perguntar assim para ela Oi, você é gaúcha? Entende a diferença? Antes o cara estava todo apavorado querendo a atenção na mulher. Agora ele está levemente ele está desinteressado. Oi, você é gaúcha? Fez uma pergunta que ela não esperava ouvir. Aí a mulher vai responder para você provavelmente, é claro, né? Não. Por quê? Ela já deu abertura para conversar com você. Aí você vai responder Não, é porque eu conheci uma menina muito parecida com você nessa última viagem que eu fiz para Porto Alegre no Rio Grande do Sul. E coincidentemente, olha que coisa, ela estava usando os mesmos sapatos que você. Dá uma olhadinha para os pés dela. E aí você vai encerrar essa parte falando o seguinte O Sul é lindo, né? O que você acha de lá? E a mulher vai responder Nossa, que coincidência e outra coisa como esse cara é inteligente. Ele notou no meu sapato e notou no sapato da menina que ele conheceu lá no Rio Grande do Sul. Além de ser um cara inteligente ele viaja muito mulheres adoram viagens adoram experiências adoram aventuras e ainda você é um cara que presta atenção nos detalhes nos pequenos detalhes e ela vai responder para você que não mas que deve ser realmente muito bonito o Rio Grande do Sul ela já está cara, ela já está com meio caminho andado e olha a diferença aquela abordagem chata que eu mostrei e essa mesma abordagem mesmo um minuto você demorou para falar com a pessoa mas olha a diferença você fez com que a mulher se colocasse no lugar da mulher que você conheceu e já se sentiu atraída por você o importante é que você seja criativo e chame as mulheres para ter uma conversa mais atrativa com você entendeu? outra coisa a não ser que a mulher pergunte para você sobre a sua vida não fique falando sobre você fale dela mulheres gostam de falar sobre a vida delas e você como um homem um cavaleiro um cara respeitoso está ali para ouvi-la se tem uma coisa que todo homem deveria saber para ter mais sucesso com as mulheres é o seguinte é melhor você ficar quietinho e não falar bobagem do que abrir a boca e falar uma bobagem tão grande que você não vai mais ter volta então na dúvida é melhor escutar ela escuta o que ela tem para falar analisa o que ela está falando para você e a próxima dica é faça perguntas abertas ah fiado mas o que são perguntas abertas? perguntas abertas ou perguntas fechadas perguntas abertas são aquelas que você não pode responder com o simples sim ou não por exemplo você gosta de vermelho? ela pode dizer sim ela pode dizer não isso é uma pergunta fechada e uma pergunta aberta qual é a cor que você mais gosta? você vai forçar ela a pensar a se colocar naquele lugar e escolher uma cor e agora você vai entender o porquê disso você já se aproximou já preparou o terreno já conseguiu fazer com que ela interaja com você agora você precisa manter um papo bacana e para a conversa fluir o que você mais precisa é fazer com que a sua conversa com ela não fique naquele papo chato de velório aquele clima pesado de velório sabe onde ninguém fala nada e aí que entram as perguntas abertas quando você faz uma pergunta aberta para uma mulher ela vai ficar falando 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 porque ela não pode dizer se assim ou não e a conversa vai fluir tranquila e lindamente eu vou te mostrar agora um exemplo no começo já dei um exemplo para você do vermelho lembra? agora eu vou dar outro exemplo você vai chegar para uma mulher e vai falar você conhece o Rio de Janeiro? isso é uma pergunta aberta ou fechada? pergunta fechada porque ela pode dizer sim ou não como seria a pergunta aberta a pergunta certa o que você acha do Rio de Janeiro? entendeu? que a pergunta aberta o que você acha do Rio de Janeiro ela não pode responder sim sim o que? ela precisa elaborar uma conversa e aí que você vai ganhar tempo conversa papo respeito e muitas coisas que eu também vou falar aqui o orixão mais para o final do vídeo outro exemplo de pergunta fechada você gosta de vinho? ela vai dizer sim ou não não é? pergunta fechada erro como você deve perguntar de que tipo de vinho você gosta? opa ganhou cancha ganhou espaço ganhou respeito você não perguntou para ela algo que ela pode responder com simples sim ou não ela vai precisar pensar elaborar um pensamento elaborar uma imaginação e às vezes até mesmo com você e responder qual tipo de vinho ela mais gosta usar perguntas abertas são um dos grandes segredos para você manter uma relação mais saudável aberta bonita confortável não só numa relação com uma mulher mas com o seu chefe com pessoas num contexto geral olha a importância dessa dica incrível que eu te dei agora se você não está anotando volta o vídeo desde o começo e anota porque tudo que eu estou te passando é muito importante e vai fazer toda a diferença na sua vida e a dica número 5 é muito importante cara seja engraçado e irônico ao mesmo tempo se você for só gentil como eu falei para vocês aquele cara mais boa praça que eu falei no começo você vai ficar no final se você for só gentil desinteressante se você for só engraçado você vai ser um pateta um babaca mulher se ela quiser só dar risada ela vai num show de stand up e não procurar um macho alfa e se você for aquele cara irônico você vai ser ignorante vai ser um chato mas você precisa de uma pitadinha de cada um e eu vou te mostrar agora o cara foda aquele cara que se destaca no meio dos outros homens ele é assim gentil é engraçado e é irônico e tudo isso ao mesmo tempo mas é muito mais fácil do que você imagina presta atenção se você conseguir colocar essas três coisas juntos cara você não tem noção da tensão sexual que você gera numa mulher e eu vou te mostrar agora um exemplo de como fazer aprende com o pai como que o cara que é só gentil falaria para uma mulher por exemplo sei lá no bar na balada tá na balada e o cara que é só gentil vai chegar para uma mulher e vai falar o seguinte você quer que eu peça uma bebida para você? esse é o cara gentil e aí você corre o risco da mulher falar para você não obrigado eu mesmo peço ai meu dedo cortou seus dedos aí né agora você vai fazer o que? você vai fazer o que eu vou te falar mas antes de te falar a próxima dica você além de se levar nos dedos como a gente fala né ser cortado você corre o risco dela aceitar você pagar a bebida para ela e você ser aquele otário da balada que fica pagando bebida para tudo que é mulher e no final não pega ninguém ou seja vai gastar o seu dinheiro e vai voltar para casa de noite sozinho mais uma vez o pai está te avisando hein e como seria o certo né como seria a dica do pai para vocês o homem atraente digamos você vai chegar para a mulher e com um leve sorriso na boca vai perguntar para ela posso sugerir um drink para você? você está aberta a novas experiências? lembre-se as mulheres adoram uma aventura elas adoram uma nova experiência e você fazendo essa pergunta para elas elas ficam totalmente sem alternativa apenas em média 3% das mulheres vão dizer que não ou seja você tem aí 97% de chance de ser assertivo na sua seu aprocho na sua chegada nas mulheres mas vamos supor aqui sei lá eu posso te dar vários exemplos vamos supor que você está na mesa de um bar ou de uma festa e aí vocês estão conversando lá você já fez toda aquela questão que eu falei para você e chegou já conheceu ela né e ela comenta com você que bateu o carro o cara é irônico poderia dizer para ela o cara que é só irônico ele poderia tranquilamente só irônico chegar para a mulher e falar ah entendi é por isso que dizem que mulher dirige bem né ou seja ele foi só irônico mas ele foi babaca e idiota você acha que uma mulher vai dar moral para um cara que está fazendo uma brincadeira imbecil como essa ou seja você acha que você vai conquistar uma mulher chamando ela de mão dura dizendo que ela é ignorante que não sabe dirigir um carro ainda mais na frente de todo mundo então como que você deve agir ou seja como que o homem de atitude aquele homem mais atraente deve falar numa situação como essa muito simples ele vai falar que a culpa é do cara que bateu em você e como seria aí o seu comportamento o que que você como homem atraente como homem mais completo deveria falar para ela simples a culpa foi do homem que bateu em você pode falar para mim eu sei culpa era dele né ou seja você foi engraçado você foi divertido teve um tom de ironia mas você não tirou onda com a cara dela ela até pode se sentir um pouquinho provocada porque ela vai sentir mulheres são muito inteligentes elas vão sentir o seu tom de ironia porém colocado de uma forma diferente e ela até vai se defender o que vai acontecer o que? prolongar a conversa que é o que mais você quer você quer prolongar a conversa com mulher para que ela se sinta interessada e demonstre para você de que não de que ela sabe dirigir sim que a culpa realmente foi do cara bom uma coisa que eu preciso falar para você é pare de fugir da vida é o que eu estou te falando é sério começa a praticar você viu esse vídeo até agora anota as coisas coloque em prática aquela pessoa que nunca entra em campo nunca levanta a taça se você é o tipo de pessoa que só fica olhando os outros crescerem você vai ficar sempre lá na plateia batendo palma olha que bancada você nunca vai ser o jogador ou o principal que vai levantar a taça você nunca vai conquistar uma mulher de verdade você vai olhar e vai ver vários amigos seus ou os caras lá que são seus conhecidos pegando mulher tendo uma vida sabe ou então tendo um casamento feliz e você não está sempre lá você só arranja tranqueira só se dá mal a mulher é tudo igual só que cara pare e peça atenção você antes de querer achar uma mulher incrível você é um homem incrível é que nem eu sempre digo antes de querer ser promovido na sua empresa você é o melhor profissional da sua empresa você é o melhor funcionário da sua empresa você é um profissional excelente você faz muito mais do que é pago para fazer então como é que você quer ser promovido você é um cara incrível um cara foda um cara de respeito um cara charmoso então como é que você quer que as mulheres vejam isso de você está conseguindo entender o papo que eu estou estando aqui abertamente com você e é por isso que muitas vezes você sai na noite ou em alguns lugares e vê mulheres lindas com homens meia boca homens nota 6 com mulheres nota 10 esses homens nota 6 que eu falei para vocês na percepção delas é no mínimo nota 9 sabe por quê? porque eles tem muito mais que só uma beleza 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 não tem muito mais que isso eles sabem conversar eles são eles se tornam muito mais atraentes para elas e até muito mais bonitos porque eles sabem conversar eles são machos não uma criança chorona depressiva ou nervoso que não sabe o que fazer está entendendo? essas pessoas que se dão bem com as mulheres normalmente sabem de tudo isso que eu falei ou já estudaram psicologia alguma coisa ou então às vezes é automático as pessoas se dão conta porque se você parar para pensar tudo que eu te falei hoje aqui é lógico é muito lógico mas agora que você já sabe tudo que eu te falei você tem que dar o primeiro passo lembre-se de uma coisa a prática leva à perfeição você não precisa ser bom para começar mas você tem que começar para ser bom entendeu? para conhecer uma mulher incrível uma mulher bonita inteligente interessante você não precisa ficar 100% forte ou muito rico quer dizer se você for forte e rico óbvio que vai ajudar muito você a gente não é idiota de ficar mentindo aqui mas se você for esperar ficar forte e rico pode ser que isso demore um ano ou mais e você não tem tempo para perder é ou não é? então você para não perder para esses caras nota 6 você precisa entender e colocar em prática o que eu estou te falando se você colocar em prática o que eu estou falando para você é sério em um dia numa noite que você for sair a sua vida vai mudar da água para vir você vai ser o tipo de cara que antes quando você saía você tinha que ser escolhido não as mulheres olham se uma escolheu dar uma chance para você você vai isso faz com que o que? com que você pegue o que a vida te dá e não o que você quer mas se você começar a agir como eu estou te falando um homem confiante imponente de respeito que mostra para a mulher que ele é o macho alfa ele que está dando oportunidade para ela conhecer um cara incrível você vai começar a escolher e não a ser mais o cara que era escolhido entendeu? e mesmo que você esteja vendo esse vídeo agora numa época de pandemia tem como você sair da inércia e conquistar uma mulher e se você gostou desse tipo de vídeo e quer que eu grave mais vídeos como esse dicas de sedução masculina dicas de relacionamento e muitas coisas legais para ajudar você a realmente ter uma vida mais completa em todos os sentidos eu sempre digo o homem para ser foda tem que ser um homem completo ele tem que ter uma boa grana ele tem que ter um bom corpo uma boa mulher uma boa relação ou ser solteiro mas ter uma boa relação amorosa digamos é um homem completo é isso que eu quero aqui no canal quero transformar você que está vendo esse vídeo de menino num homem de respeito num homem completo num homem de atitude aquele homem que não fica esperando as coisas cair do céu ele vai lá e ele busca ele dá um jeito de mandar e de escolher o que ele quer então se você quer eu gravar mais vídeos como esse você tem que fazer duas coisas bem simples primeiro deixa o seu like no vídeo e segundo vai aqui embaixo agora nos comentários e comenta Fialho eu quero mais vídeos sobre sedução Fialho eu quero mais vídeos sobre sedução se esse vídeo se esse vídeo chegar a mil likes ou então a 500 comentários falando Fialho eu quero mais vídeos sobre sedução eu vou postar aqui uma série de conteúdos e dar mais de 7 vídeos se eu não me engano ensinando tudo o que eu aprendi ao longo desses anos nos meus cursos de PNL as coisas que eu aprendi para ser eleito o Mr. Universo 2019 se você não sabe esse cara da tela aí sou eu eu fui eleito em 2019 agora sou ainda o atual Mr. Universo como eu fiz para conquistar esse posto que é muito alto ou seja como eu fiz para perder a vergonha como eu fiz para perder a timidez como eu fiz para o meu corpo melhorar bastante para a minha aparência melhorar para a minha confiança melhorar quer saber? vai aqui embaixo e comenta agora eu te prometo eu leio todos os comentários e respondo o máximo que eu posso e te prometo que eu vou também ler o seu comentário e tentar responder você e mais importante postar essa série de vídeos sobre sedução masculina vai aqui embaixo e comenta a gente se vê no próximo vídeo e comenta agora 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 eu não se vê